Eu amo-a muito, pelo olhar formoso, e as sobrancelhas de igual negra cor, e o colo de marfim, e o doce olor no respirar, e o riso tão gracioso. Eu amo-a muito, pelo que espaçoso, em glória pôs em sua fronte amor, pela memória sua que é a fervor, e por seu espírito mais industrioso. Eu amo-a muito, pelo que é de humana, por seu vasto saber que não se engana, e por não ser ávaro o peito dela. Mas que me faz a mala de amor tal, é que jamais se esquece do meu mal, e que, quando me apraz, durmo com ela.